Hoje eu trago para você um recurso feito com papelão e pregador de roupa. Vamos ensinar matemática para a criançada? Adição, subtração, quantidade, reconhecimento dos números, é uma infinidade de possibilidades para você usando um material tão simples que iria para o lixo. Ah, e quem não tem pregador de varal, hein? Todo mundo tem um pregadorzinho dando sopa por aí. Então esse recurso, gente, é muito fácil e barato. A aulinha completa você encontra lá no canal Coisas da Nath pelo YouTube. Eu te dou dicas para usar esse recurso na prática e também vou ensinar a confeccionar. E os moldes ficam para você no Facebook Coisas da Nath e também pelo blog. Se você conhece alguma professorinha ou mamãe, encaminha esse vídeo para ela confeccionar também.